Música Um instante, um olhar, vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Sinta a calma em volta de mim, o teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui, me afoga de novo no mar Um instante, um olhar, vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos e mergulho sem pensar E voltarei Posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra longe daqui Me perco nos teus olhos e mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Se voltarei